Olá, pessoal, bom dia. Estamos aqui hoje no último, mas não, certamente não será, não é o terceiro dia, mas não será o último, que teremos muitos debates sobre os diferentes temas no ano que vem, mas o Innovati, que começou há dois dias atrás, com muito debate de conteúdo e muitos executivos e personalidades que passaram por aqui, tenho certeza que vocês têm gostado muito, eu pelo menos aprendi bastante, como sempre. Meu nome é Miriam Aquino, eu sou diretora do portal Telesíntese, nós somos o portal que acompanha o mercado de TI, telefone, tecnologia digital há mais de 15 anos, eu tenho prazer de falar que nós estamos hoje com mais de meio milhão de leitores, usuários únicos, meios, que eu acho que é uma marca importante para o setor, demonstra a importância e o fato de que a sociedade realmente quer, está demandando não só a conexão, mas também informação de qualidade sobre o mercado, as ofertas, os negócios que giram em torno desse segmento. Gostaria de falar também, convidar vocês, no dia 15 de dezembro a gente vai lançar 17 horas nos nossos portais, nossas mídias sociais, a gente faz uma festa muito bonita quando a gente premia os melhores projetos de inovação que foram lançados no mercado brasileiro, a gente recebeu esse ano, apesar da pandemia, de toda a crise, mais de 150 projetos de empresas que demonstraram sua disponibilidade de criatividade e inovação e a gente vai então fazer, divulgar os principais ganhadores, eles são, os projetos são escolhidos para uma comissão de expertise que, integrante da comunidade acadêmica, do Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério das Comunicações, da Sociedade Civil, então é um projeto muito legal, a premiação é muito bonita e vocês vão gostar dos produtos todos que estão sendo premiados esse ano, convido para vocês, vocês vão receber o convitezinho daqui a pouco, se é que já não receberam. Nós estamos aqui hoje com o nosso terceiro dia de Novatic, a gente começa com um debate sobre o uso das redes de banda larga e o fundamental delas, é o que a gente quer assistir ou ver ou usar em cima dessa conectividade e a gente traz como primeiro painelista, o que nos explica, ele é o Thomas Seusberg, ele é cofundador e Head of Strategic Partnerships da BBL, da HOMBBL e da Esports. O Thomas, ele é co-founder e é conselheiro-geral dessa BBL, ele é formado pela McKinsey, com mestrado na Duke University School of Law e membro da New York Bar, ou seja, lá dos Estados Unidos e da UAB São Paulo. Ele tem mais de 22 anos de experiência no mercado financeiro e jurídico e é um gamer desde cinco anos de idade, então ele vai falar com propriedade tudo o que a gente quer ouvir um pouco sobre essa onda, que não é uma onda, é um movimento de consumo e de uso das redes de banda larga que certamente só tende a crescer, né? O mercado é enorme. Então, por favor, Thomas, bem-vindo. Você tem meia hora aí para nos ensinar um pouquinho e depois a gente volta aqui. Por favor, Thomas. Muito obrigado, Miriam, pela apresentação. Queria agradecer a todo mundo que está nos acompanhando aqui hoje. Antes de mais nada, bom dia. Eu vou... Primeiro, acho que a pergunta mais relevante para a gente responder aqui é por que um advogado de mercado financeiro está falando sobre games. E eu vou aproveitar esse momento para falar um pouco de mim mesmo e como eu me encaixo nessa cultura que é reproduzida. E eu gostaria de desmistificar ao longo desse nosso keynote aqui um pouco do que é esse mundo dos games e esportes. Eles trabalham juntos, eles fazem parte do mesmo universo. Eu acho muito interessante. Eu sou um advogado, eu tenho formação aqui no Brasil e no exterior, como a Miriam falou. Morei dez anos nos Estados Unidos, trabalhei em Wall Street, tive a vida inteira no mercado financeiro e literalmente nos últimos dois anos eu vendi minha participação no fundo de investimento e abri uma empresa de videogames e esportes. Hoje em dia, eu vou jogar algumas informações interessantes aqui na tela para vocês poderem acompanhar. Nós temos... Perdão. A BBL, que é a empresa que eu fundei faz dois anos, com dois amigos meus de infância, amigos meus do clube, crescemos juntos. A gente brinha entre nós, amigos de 35 anos de idade, 35 anos de amizade, a gente não vai fazer mais, então tem que tomar boa conta. Eu resolvi virar sócio deles. E juntos nós criamos um pequeno fenômeno dentro do mundo dos gamers, que é a BBL. A BBL é a maior empresa de esportes e de conteúdo gamer da América Latina. Nós temos 130 colaboradores em tempo integral. Nós escondimos só mais de 400 pessoas quando nós fazemos os eventos. E nós somos recordistas no hemisfério oeste de audiência, com o maior público de únicos assistindo o campeonato mundial de free park, que nós estamos no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, em 2019. E após esse sucesso, uma série de outros campeonatos, com dezenas de milhões de pessoas acompanhando frequentemente. E é uma coisa que sempre surpreende, que não faz parte desse segmento. Por quê? A BBL, eu gosto de dizer que não é... O sucesso da BBL, ela vem de uma demanda do mercado, não vem de uma ideia que os cofundadores da BBL, eu, o Leonardo de Bias e o Luiz Fernando Coen, criamos. Vou dar uma ideia da demanda e da profundidade do envolvimento do gamer com o conteúdo e com a cultura gamer. Nós, BBL, produzimos mais de 5 mil horas de conteúdo original, único, inédito, dentro dos nossos canais, das plataformas digitais, inclusive televisão linear, televisão a cabo, mais de 5 mil horas. A Globo, que é um titã de produção brasileira, ela produziu menos de 8 mil horas de conteúdo no mesmo período. Como que uma startup, com dois anos de trabalho, ela consegue produzir um volume de conteúdo com esse grau de aceitação, com essa perspectiva, de uma forma tão abrangente e tão benquista pela comunidade? Acho que a coisa mais importante para falar a respeito disso é como isso aconteceu e é pelo tamanho dessa comunidade. A maior parte das pessoas não sabem, mas o maior mercado de entretenimento do mundo é o mercado de games. Para vocês terem uma ideia da noção, do tamanho, é maior do que todo o mercado de cinema, música e televisão juntos. Hoje em dia, games são maiores do que cinema, música e televisão. Quem não participa desse mercado, quem não faz parte dessa cultura gamer, tende a pensar que é uma coisa de nicho. As crianças jogam um videogame. É uma forma de entretenimento, é divertido, o pessoal entra e joga, mas é só isso. Hoje, praticamente, um terço do planeta é gamer. O hobby, a cultura, o meio ambiente gamer é o que mais cresce no mundo. Ele é a única forma de entretenimento do mundo que tem dois vetores de crescimento. Ela cresce o número de fãs, o número de usuários, o número de consumidores todos os anos e ela também cresce o valor que eles gastam em games todos os anos. Isso na indústria de games em si e todas as indústrias que sustentam e que estão em volta desse ambiente, principalmente a indústria de ISPs. Internet Service Providing é uma coisa essencial para games e vou falar ainda mais disso mais para frente. Então, quando você vê, quando você compara, por exemplo, com um cinema que perde usuários todos os anos e que aumenta o ticket médio com novas tecnologias, é uma formatação interessante para entretenimento e a gente deseja que tenham cada vez mais sucesso. As parcerias deles com o streaming também são muito importantes, crescem bastante no mundo, mas o ritmo de crescimento de games não tem paralelo e nenhuma outra forma de entretenimento. É uma indústria que chegará em 200 bilhões de dólares. Isso foi projetado em 2019 antes da quarentena. Até 2022 ela vai ultrapassar essa marca. O que aconteceu na quarentena no mercado de games é muito peculiar e único. Você olha a aceleração que nós tivemos em todas as tecnologias, indoor, dentro de casa, de telecommuting, de conferences e tudo mais, foram todos impressionantes. De telemedicina a reuniões como essa via Zoom, palestras e tudo mais, a explosão disso foi enorme, é natural, as pessoas estavam em casa, a vida continua, você precisa trabalhar, você precisa se conectar com as pessoas, muito desse desenvolvimento tem que continuar. Agora, o que mudou na indústria de games foi uma coisa fenomenal. A aceleração da conversão, a penetração do hobby e a aceitação, eles vão transformar essas projeções que eu coloquei na tela para vocês, elas vão ser adiantadas. É muito claro que já no ano que vem a indústria passe de 200 bilhões de dólares e passe de 2,8 bilhões de pessoas. Por quê? O padrão de consumo foi mudado radicalmente. Eu acho que tem uns dados aqui interessantes para vocês em relação ao que aconteceu no mundo durante essa quarentena. Todos os recordes de audiência, consumo e faturamento da indústria de games foram batidos mês após mês, desde o início da quarentena. Então, março, o primeiro mês da quarentena, foi recorde mundial. E quando eu digo recorde mundial de todas as categorias, eu estou dizendo o seguinte, games não são só jogados, games são consumidos como conteúdo e entretenimento. Então, muitas pessoas, bilhões de pessoas jogaram, mas bilhões de pessoas assistiram pessoas jogando. Isso vai desde o esporte profissional até entertainers, influencers e coisas menores, como coisas de comunidade e pessoas que se juntam para jogar em conjunto e umas pessoas assistem enquanto outras jogam. O consumo, hoje em dia, eu assemelho isso a futebol. Eu tenho certeza que muitas pessoas do Brasil do futebol é uma religião, praticamente, e muitas pessoas, mesmo depois que pararam de jogar futebol, continuam consumindo conteúdo de futebol. Eu diria que a vasta maior parte das pessoas que assistem futebol não mais jogam futebol. Agora, isso não diminuiu a paixão nem a dedicação do futebol para o esporte. Isso é verdade nos games da mesma maneira. Enquanto a maior parte das pessoas ainda jogam e continuam jogando e pretendem jogar cada vez mais, você não jogar não te impede de consumir. Eu digo o meu caso especificamente. Sou um homem casado com 42 anos de idade e filhos dentro de casa. Eu não tenho o tempo que eu gostaria para jogar. Mesmo sendo um gamer desde 5 anos de idade, eu jogo mais no final de semana. Depois que eu me expulso, meus filhos vão dormir. Eu tenho um tempo limitado. Mas eu nunca deixei de jogar. Mas o que eu consumo nas horas vagas, aquela meia hora antes de dormir que eu preciso desanuviar e poder relaxar, eu assisto e consumo esportes e videogames. Mesmo quando eu não tenho tempo para jogar necessariamente. Então, isso é um fenômeno mundial e uma das razões pelas quais não só é a maior indústria de entretenimento do mundo, mas ela cresce mais rápido do que qualquer outra indústria de entretenimento. Vou passar aqui para o mercado brasileiro. O Brasil tem uma peculiaridade extremamente interessante e única. O Brasil é o terceiro maior mercado do mundo em número de gamers. São mais de 95 bilhões de gamers do Brasil. As fontes que eu cito aqui, são normalmente duas, da Liu Zhu, uma das grandes instituições de pesquisa de consumo do mundo, e da mesa do Goldman Sachs, um dos maiores grandes investimentos do mundo, que acompanha de forma muito próxima o mercado de games. Só que o Brasil tem uma peculiaridade que nós somos apenas o 13º maior mercado do mundo em termos de gastos com games. E isso está mudando. A penetração de games no Brasil, ela está acelerando. A distribuição de banda larga no Brasil, a tecnologia do celular aumentando e melhorando a conectividade e a velocidade, ela está trazendo cada vez mais gamers. Nenhum mercado responde tão bem a aumento de conectividade e conexão quanto o mercado gamer. Devido a esses avanços, já está sendo projetado, tanto pela Liu Zhu quanto pela Estatista, que nós vamos ter mais de 50 milhões de novos gamers entrando no mercado até 2022. Isso tudo foi projetado antes da quarentena, então esse número deve ser acelerado. Nós estamos falando que até o final de 2022 teremos mais de 145 milhões de gamers num país que não chegou a 250 milhões de pessoas. Então a penetração de mais 60% está acontecendo até 2022. Hoje já é um mercado gigantesco com 95 milhões de pessoas. Mas o ritmo de crescimento e a atenção que o mundo está trazendo para o Brasil, onde apenas 1% da receita global de games está no Brasil, enquanto nós somos o terceiro maior mercado de games. Então isso vai mudar, isso já está mudando. E a espinha dorsal dessa mudança é conectividade. Eu continuo aqui no cenário agora de esportes. Quando eu estou desenhando um mercado para vocês de 95 milhões de gamers, dentro desse mercado eu tenho um círculo concêntrico de 25 milhões de pessoas que são os aficionados por esportes. O que são esportes? São esportes eletrônicos. É uma variedade de games competitivos, multiplayer, online, onde de fato você tem já uma indústria inteira desenvolvida com atletas profissionais e toda uma infraestrutura que existe em volta deles. Tudo que você encontra num esporte profissional sério, futebol, qualquer esporte olímpico, beisebol, hóquei, basquete, futebol americano nos Estados Unidos, tudo isso já existe no esporte no Brasil e no mundo. Você tem preparadores técnicos, nutricionistas, psicólogos, você tem uma rede de apoio, você tem centros de treinamento de última geração, tudo isso já é uma realidade hoje. E por que eu trago isso para vocês? O esportes, principalmente nas categorias de base, no seu desenvolvimento, ele depende muito da conectividade da tecnologia. Nos níveis de esporte profissional, no nível mais alto dos esportes, ele vai ter conexões dedicadas, ele vai ter o melhor que o mercado tem para oferecer, mas ele não vai ter isso nas categorias de base, onde nascem todos os grandes talentos. Onde, para você ter no futebol um grande talento, você precisava de um campinho de varas e uma bola de futebol. Hoje em dia, para você ter um grande talento dos esportes, você precisa dessa conectividade. E ela já está acontecendo, ela acontece do celular ao computador, ao console de videogame. E ela está cada vez mais democrática, cada vez mais inclusiva. Na medida que o potencial de aquisição, o potencial econômico do indivíduo cresce no Brasil com o crescimento econômico, mais pessoas são integradas a essa cultura e se transformam em fãs. O que é muito interessante entender é que o Brasil tem mais celulares do que pessoas. E o celular é a maior plataforma de game do mundo. Todo mundo tem no seu bolso um console de videogame, mesmo aqueles que não consomem. Não é necessário nenhum investimento adicional para o indivíduo, para que ele comece a participar dessa cultura. Razão pela qual a penetração e o crescimento são tão grandes. Mas agora vou trazer alguns comparativos para vocês que estão na tela sobre o tamanho dos esportes, que é um pedaço menor do mercado de games em relação aos esportes tradicionais. Os esportes tradicionais, futebol, futebol americano, beisebol, basquete, hockey, que são esportes com muito dinheiro, muito investimento, categorias de base, times universitários, tudo o que você pode imaginar de infraestrutura, eles hoje em dia já perdem para os esportes na maior parte das categorias. Você pode somar beisebol e hockey, e esportes tem um público maior. Ele já empata com a NBA nos Estados Unidos e perde por muito pouco de futebol americano. Quando você compara com o futebol tradicional, você precisa de uma grande final, do Campeonato Brasileiro, de uma Libertadores da América, de uma Copa UEFA, para que você possa ganhar dos esportes. Eu cito como exemplo uma coisa muito comum, que as pessoas sempre falam, olha, a Super Bowl, que é a grande final do futebol americano, você teve 99 milhões de pessoas assistindo o Super Bowl em 2019. A final do League of Legends, que é uma modalidade dos esportes, teve 102 milhões de pessoas assistindo. Então, quando a gente vê esses números e essa dedicação, e é um mercado que cresce dentro do mercado de games mais rápido do que a taxa do próprio mercado de games, ou seja, eventualmente, ao invés de ser um quarto do mercado, ele vai se transformar em 30% ou 40% do mercado de games e do mercado de esportes. E as marcas já acordaram para isso, os produtores de conteúdo já acordaram para isso, e essa migração com o interesse dos esportes tem sido muito, muito interessante. Continuando aqui, a gente tem um crowd de como funciona esse segmento no Brasil. Eu mostro aqui o crescimento. Estatísticas interessantes, que hoje, já 13% da população brasileira, ela consome esportes. A população online brasileira consome esportes. Você tem um número de fãs que não tem igual no mundo. Você tem um terço, perdão, sei o Brasil, o terceiro colocado no mundo, e um quarto dos gamers é fã de esportes. Então, numa população de 95 milhões de pessoas, nós temos 25 milhões de fãs de esportes. Com um crescimento extremamente acelerado. E aqui, eu tenho aqui, eu gosto sempre de desmistificar quem é esse gamer. Essa é uma parte interessante, curta da minha apresentação, mas onde eu falo de quem é esse gamer. O gamer não é uma criança. Você está falando de 74% do público gamer no Brasil é economicamente ativo e possui emprego formal. Você está falando de pessoas que trabalham, têm seu próprio emprego. Eles têm uma renda superior à renda média nacional. Eles têm uma renda familiar de 7,3 mil reais por mês. Eles gastam, eu tenho uma estatística da Visa, muito interessante, onde gamers gastam 60% a mais que é a média dos consumidores e portadores de cartão Visa. E aqui, eu tenho uma divisão demográfica dos gamers, que é uma coisa extremamente interessante para se entender. 65%, dois terços dos gamers estão entre 21 e 50 anos de idade. 65%, apenas 24% estão entre 10 e 20 anos de idade. Quando eu estou falando de quase uma centena de milhão de pessoas, você vai ter uma distribuição completamente normal dentro da população. Eu tenho 50,5% dos gamers sendo mulheres e 49,5% sendo os homens. Exatamente a distribuição demográfica do Brasil. Ou seja, o game é diverso, ele é inclusivo, ele é extremamente democrático, ele aceita e abraça todos. Você pode ter jogos que são muito voltados para o público masculino, jogos que são muito voltados para o público feminino. Mas no agregado, o jogo, o game, o conceito de esporte, de videogames, ele abrange todo mundo e com uma grande vantagem. Isso é super interessante para quem está nesse mercado e quer prover um serviço e quer trazer uma utilidade. Invertido em relação à população, à pirâmide da população brasileira, a vasta maior parte dos gamers se encontram na categoria A, B e C. Você tem 33% dos gamers na categoria A e B de consumo e de renda e 42% na classe C. Ou seja, isso é praticamente uma inversão da pirâmide de Brasil, onde a vasta maior parte da pirâmide brasileira está na classe D e E. Então, isso torna eles grandes consumidores, eles são trendsetters, eles são early adopters, eles dirigem a tecnologia, eles fomentam o consumo, eles trazem outros consumidores que nós chamamos de as pessoas que adotam a tecnologia de forma tardia, de forma mais rápida, eles trazem eles para o consumo. E 42% deles moram em família, isso ajuda muito a desmistificar o conceito de que gamers são crianças ou jovens que ainda moram com os pais. Você tem adultos casados com filhos, como eu, com mais de 40 anos que são gamers e estão nessa estatística, e 53%, que é o espelho dessa estatística, são jovens profissionais na sua vasta maior parte urbanos que não têm família, não estão casados, e que consomem e jogam games, e são parte desse mundo dos 95 milhões de gamers que eu mencionei anteriormente. Aqui eu vou falar de um projeto interessante que nós estamos fazendo, o destaque que o Brasil tem e a necessidade que a gente tem de conectividade, ela afeta, inclusive, o tradicional. A BBL está abrindo a maior arena de esportes do mundo na modalidade Battle Royale no Pacrembu. Nós temos uma proposta única que é para atrair e literalmente transformar em uma meca de game internacional. Nós temos interesse de grandes times e de grandes organizações esportivas que venham participar de campeonatos no Pacrembu de esportes. Nós vamos construir uma tela de 96 metros por 7 metros e meio de altura, são 720 metros de LED de última geração para atender essa demanda. No mundo, você tem campeonatos com 40, 50 mil pessoas em locais. Hoje em dia, falando em quarentena, isso parece um pouco distante, mas com o advento das vacinas, isso vai voltar ao normal em algum ponto, seja ele no primeiro semestre de 2021, no segundo semestre de 2021, mas isso vai acontecer de forma inevitável. Então, quando a gente está falando do mundo dos games e do que a gente tem, a gente tem estádios sendo construídos, eventos para dezenas de milhares de pessoas, milhões de pessoas assistindo todos esses eventos em casa. Por que isso precisa ser atendido e onde a tecnologia cruza com esse mercado? Ele é nativo, ele é inteiramente digital. Você pega gamers com menos de 30 anos de idade, eles ligam mais para videogame do que eles ligam para futebol. Isso no Brasil, onde futebol é uma religião. Então, se você tem esse tipo de paixão e esse tipo de dedicação, você vê que todo esse ecossistema, tudo que trabalha em volta desse segmento de games, ele é extremamente importante e a conectividade é o maior item, é o mais importante de todos na cabeça do game. E é por isso que eu vou usar agora essa última parte da minha apresentação para falar por que soluções de tecnologia e por que essa conectividade precisa continuar evoluindo com a demanda dos games. Você tem agora o desenvolvimento de 4K e a demanda que isso coloca nas redes do Brasil é enorme. Quando você está falando de um aparelho celular que hoje em dia é a primeira tela de todo mundo, o 4K vai demorar para se tornar absolutamente dominante. isso já é realidade nas televisões. Hoje em dia qualquer casa tem uma televisão com uma tela grande. Se ela é grande dependente do padrão econômico da pessoa com 30 ou 40 polegadas ou se ela é grande com 50, 60, 70 polegadas dependendo da classe social da pessoa, isso é irrelevante. Já existe um benefício claro de consumo em 4K. Streaming, televisão normal, esse tipo de transmissão, as nossas redes atuais passam cada vez mais por digital. Conteúdo 4K e plataformas como YouTube e Twitch estão cada vez mais comuns. A demanda que isso coloca na infraestrutura atual e nas capacidades atuais de impressão são enormes. E isso vai até o último metro. Normalmente a gente fala de last mile, a última milha para entrega de qualquer tipo de serviço ou produto ou conectividade. Aqui eu estou falando do último metro, o que me leva a uma conversa super interessante que eu queria trazer para vocês, que é um pouco o foco de vários debates e tema consulta pública que deve estar chegando na tela daqui a pouco, mas é uma coisa muito próxima ao coração do gamer. E aqui eu me coloco na posição de porta-voz, não só como gamer, mas como integrante nessa indústria e nessa cultura, nesse movimento gamer que existe no Brasil. Você perde muito da qualidade de fibra ótica com a tecnologia atual de Wi-Fi. O Wi-Fi tradicional, que funciona até 5 GHz, ele tem uma perda muito grande. Ou seja, os gamers, eles são um público único. Se você pensar e perguntar para a pessoa se ela usa o roteador Wi-Fi na casa dela, se a pessoa é gamer, ela vai falar assim, não, eu conecto o meu computador com o meu console de videogames direto no cabo. Eu tenho Wi-Fi para usar no celular, eu tenho Wi-Fi para fazer outras utilidades, para conectar outros apertestos na minha casa. A minha plataforma de jogos, eu uso o cabeamento direto. E isso é um contrassenso, não deveria ser esse o padrão de consumo de banda no Brasil. Por que você vai entregar uma fibra ótica linda na casa do consumidor e ele não vai conectar no aparelho de router dele de Wi-Fi, ele vai puxar um cabo físico direto para a máquina dele. Isto é porque a tecnologia, esta tecnologia, ela está defasada. Ela foi já caninhead, como toda tecnologia quando ela nasce, ela está na crista da onda e agora ela já ficou defasada. E nós temos o Wi-Fi 6, que é a nova tecnologia de Wi-Fi, que ela é extremamente importante para todos os mercados, mas para os games, eu vou só falar do meu mercado, eu não vou entrar em outras utilidades, eu acredito que durante a fase da mesa redonda e vou ter uma parte de perguntas e respostas e Q&A, a gente vai poder falar de outras utilidades, mas para os games especificamente não tem tecnologia que vai fazer diferença mais na casa dos gamers. Ela é um par perfeito com 5G, ela é super importante para o 5G, porque a demanda, ela vai aliviar as redes de 5G porque a demanda é muito pesada, principalmente de games e conteúdo para trocar de games. Tudo isso já aconteceu, pessoal, ele só vai aumentar cada vez de forma mais acelerada. Então, quando a gente está falando de divisão de bandas e como a gente pretende dividir esse espaço no Brasil, que é a questão da consulta pública da Anatel, eu venho aqui em nome dos gamers fazer uma colocação e uma colocação muito importante. A banda que está sendo reservada, um pedaço dessa banda que está sendo reservada do Wi-Fi 6, que é a banda dos 6 GHz, são 1.200 Hz de frequência, é muito importante que ela seja dedicada ao Wi-Fi 6. porque o Wi-Fi 6, se ele for mudado de banda, ele perde eficiência, ele sai de compasso com o restante do mundo. Ou seja, os gamers brasileiros, o desenvolvimento de games no Brasil, tem uma indústria inteira de games que eu não tive a oportunidade de entrar e falar aqui para vocês, que eu falei muito mais do consumo, do consumidor e do gamer, mas você tem uma indústria inteira de times de esportes, desenvolvedores de jogos, desenvolvedores de tecnologia, de apps de celular, que vão ficar para trás no mundo. A gente vai estar abrindo mão de pedaços grandes do PIB, enquanto a gente deveria estar casando com o padrão mundial e permitindo que o Brasil permaneça na crista da onda, possa estar em desenvolvimento junto com o restante do mundo e fazer um pareamento perfeito do 5G com o Wi-Fi 6. Ele é complementado. Eu nem estou entrando nas tecnologias que ainda vão demandar ainda mais bandas, só estou falando do que já existe hoje. Quando a gente entra em AR, Augmented Reality, e a gente entra em VR, Virtual Reality, a gente está falando de bandas que literalmente fogem do padrão atual de consumo na sua grandeza, na sua exponencialidade. Só para dar um padrão de comparação, Europa e Brasil, infraestrutura de internet. Eu acho que é um consenso aqui que a Europa tem uma infraestrutura geral, um backbone de internet mais sólido que o Brasil. Nós estamos em desenvolvimento, nós somos um país em desenvolvimento, mas nós estamos acelerando rapidamente com o padrão internacional de qualidade. Agora, a Europa quase caiu durante a quarentena. A internet inteira na Europa várias vezes foi esticada no lineal. Por quê? Demandas dos games. Os gamers são quase um terço do planeta, os maiores consumidores de banda do mundo. Então, quando você acelerou esse crescimento e essa demanda durante uma quarentena na Europa, quase foi derrubada a rede. Nós tivemos problemas semelhantes no Brasil. A rede do Brasil também quase caiu por causa desse consumo. Eu tenho certeza que a gente tem participantes aqui da indústria que vão participar comigo da fase de conversa, mas a rede do debate, onde eles vão poder testar para isso é um problema de engenharia. Foi um salto de demanda além daquilo que estava projetado por causa da quarentena. Só que essa cultura já tem que ser absorvida, porque isso agora é um novo padrão de consumo. E quando você coloca tecnologias novas no meio, a demanda que você vai ter dentro de AR e VR, primeiro dos gamers, que são os early adopters, mas depois, para todas as outras funções que essa tecnologia oferece, ela vai colocar um novo teste, ela vai fazer uma nova demanda em relação a toda a nossa infraestrutura de internet. Mas especificamente no nível do consumidor, aquilo que já é insuficiente para o gamer, o gamer é um notório problema para quem opera a internet no Brasil, porque ele liga e reclama enquanto os outros não têm um problema com a tecnologia atual, 5G. Então, isso só vai se acelerar, só vai piorar. Então, se torna cada vez mais importante que as tecnologias que são pares, como o 5G e o Wi-Fi 6, trabalhem juntos e saibam dividir a banda. Então, preservar a banda ideal nativa do Wi-Fi 6 é uma preocupação dos gamers. Eu vou deixar vocês aqui, meu tempo acabou, infelizmente, eu vou poder fazer um Q&A com o restante dos participantes e responder qualquer outras perguntas, mas eu devolvi aqui para a Miriam, mas com essa provocação, pessoal, vamos manter a banda natural do Wi-Fi 6, que ela é essencial para o desenvolvimento de games e de toda a tecnologia do Brasil ligada a isso. Muito obrigado. Thomas, muito obrigado. Agora eu entendi por que você saiu do mercado financeiro. mais para o game, não só pela paixão, é claro, mas enfim, é maravilhoso. Gente, Thomas, muito obrigado. Pode sair da nossa mesa. Nós vamos dar uma parada. Eu vou convidar. Pode desligar, Thomas, você pode ir. A gente volta agora às... Vamos voltar às 10 horas, mas antes disso, a gente vai fazer um tempinho para vocês visitarem os nossos stands. Há muita novidade, tecnologia, e aulas e palestras técnicas que as empresas que estão no stand estão fazendo. Eu vou chamar a Denise aqui. Bom dia, Denise. Obrigada por você estar aqui. Ela fala quais são as promoções de agora e de manhã. E aí, às 10 horas, a gente volta, tá? Um abraço. Até já. Bom dia a todos. Muito obrigada. Viu, Mira? Agora vamos ter as nossas visitas, né? Então, provedores de internet, não deixe de passar na Algar Telecom. Temos uma grande oportunidade para vocês, confira. No stand da Padtec, teremos a webinar com o uso da tecnologia DWDM nas redes do ISPS e confira as a Padte Black DWDM. Visite o stand da Paramount+, e conversa com os representantes comerciais. Teste o aplicativo de conteúdo e entretenimento por 30 dias grátis. Na Untelecom, conheça a Unplay, plataforma de streaming com foco em entretenimento. Arsitec Black Friday com variedade de preço exclusivo para você. Máquinas ODPR, Power Meter, máquina de fusão, OLP. Não deixe de passar no stand. Diga como você quer pagar. Faça bons negócios. Na Fibra 100, último dia para conversar com o CEO 48 Fibras CVT, concorrer com uma CEO 48 Fibras CVT, CVT Júnior com Kit Mato. O sorteio será hoje às 14 horas, ao vivo no Instagram, arroba Fibra 100. Não deixe de visitar o stand e confira todas as promoções da Black November. E não deixe de passar no stand da NIC.br e conheça todas as atividades do NIC.br e CGI.br. Um ótimo dia a todos e aproveite o último dia para fazer suas visitas. Obrigada.